O freio de ouro é a prova mais importante da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. É sinônimo de força, tradição e amor. Por essa representatividade que foi sancionada nesta quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori, a lei que reconhece a prova como de relevante interesse cultural do estado do Rio Grande do Sul. O cavalo crioulo tem muita semelhança com o gaúcho e a gaúcha. E não é por nada que ele é um símbolo do Rio Grande, através da atual lei, e não é por nada que hoje está se colocando uma nova questão que é o freio de ouro. Vamos dizer, tem essas duas coisas que eu falei antes. Uma é o evento e a outra é o calendário. E também a terceira que é essa proximidade com o nosso espírito, o espírito das gaúchas e o espírito dos gaúchos. A proposta também inclui as credenciadoras, classificatórias e a final no calendário oficial de eventos do estado. Torna a prova do freio de ouro protegida, a cultura do gaúcho em relação ao cavalo crioulo também se torna protegida, bem como anteriormente o cavalo crioulo foi protegido com a lei de se tornar símbolo do estado do Rio Grande do Sul. Agora a principal prova de seleção da raça também se torna protegida, com visibilidade, com reconhecimento. O freio de ouro gera 300 mil empregos e movimenta mais de 1 bilhão de reais ao ano.